15! Falar, todo mundo fala, fazer, todo mundo quer Mas quem mudou São Paulo foi você e uma mulher Eu vou com Marta, não dá mais para arriscar Eu vou com Marta, com coragem pra mudar 15! Eu vou com Marta, não dá mais para arriscar Eu vou com Marta, com coragem pra mudar 15! Falar, todo mundo fala, a Marta falou e fez E quem ama São Paulo, vai com Marta outra vez Eu vou com Marta, não dá mais para arriscar Eu vou com Marta, com coragem pra mudar 15!